Você sabia disso? Você estava sabendo? Você estava sabendo disso? Você não sabia disso? Você não tinha ideia? Você não tinha uma puta com ideia, é isso? Meu, eu nunca vi uma coruja tão grande. Para mim, uma surpresa, primeiro, o tamanho dessa coruja, segundo, onde ela está no meio da cidade. Você sabia disso? Você estava sabendo disso? Hã? Você estava sabendo disso? Quem sabia disso? Quem sabia disso? Quem sabia disso, sério? Quem sabia disso, falando sério? Quem sabia disso? Essa é a coruja do rechonjo. Fala oi. Repara que ela tem até o suporte para você pinturar. Puta coruja linda! Você sabia disso? Você que está aí atrás sabia disso? Comigo? Lógico que não sabia! Você sabia, negão? Fala sério, você estava sabendo? Esse cara usou essa camerazinha e não viu que esse negócio era uma estátua? Eu ia falar para jogar uma pedra, mas ela se mexia? Não, eu achei que estava tão perfeito! Eu estava com isso que tinha do lado! Deixa eu fazer a bota! Espera aí, deixa eu ver cara! Mostra ela aí! O nome do seu não é coruja, é mico? É boa essa! É King Kong! O que aconteceu cara? Mostra a coruja! Essas foram as piores que eu passei! Vambora! Eu fui um cara legal com você! Você queria atravessar o lago! Você atravessou! É uma caça, uma caça! Mas daquela hora, você não sabia ainda, quando você se realizou? Quando você fechou nela? Você viu que um bicho não se mexia aí! Foi o tempo que a gente deu a volta, então quando eu cheguei do outro lado você já tinha noção! Depois foi para você gravar o áudio, viu? Para ficar bem real! Não! Não, eu estou nas passagens! Ficou perfeito! Ficou perfeito! Se o bicho fosse de verdade, ia sair lindo! Falei, não acredito! Aí me posicionei atrás e falei, cara! Qual dia eu mintei na fotografia com ela! Era tudo que eu queria cara! Parabéns! Esteve ótimo! E aí, cadê ela? E voou!